Boxe imperial, olha que ideia genial, olha, até limona, hoje eu tô falando tudo com rima, Francisco O que é boxe imperial? É o único que faz esse box aqui, ele é articulado Olha que beleza, qual a vantagem? A primeira dela é que você tem o espaço todo, né? Se alguém barrigudo, um grande consumidor de shopping, já não tem problema de entrar e sair, não fica entalado, né? E fora isso, gente, não tem trilha aqui embaixo, então fica muito mais higiênico, né? Você sabe que a água, sabão, né? Faz aquele rimo todo E é lindo de morrer Esse boxe aqui, ele tá em aço, inox, certo? O vidro é vidro temperado, em color de 6 milímetros Pode ser de 8 milímetros também Pode ser bronze e verde e fumê, ou em color, tá? Esse aqui de 1 por 1,90 sai 5 parcelas de 80 reais ou à vista 10% de desconto Se você não quiser esse aqui de aço, tem esse que é de alumínio anodizado Dourado, esse tá no caso dourado, com vidro temperado em color de 6 milímetros De 80 por 1,90, saindo 3 parcelas de 79 reais ou também à vista com 10% de desconto, tá? É um boxe fantástico, você pode colocar do jeito que você quiser Se tiver aqui uma porta maior, você pode colocar em banheiras Tem garantia na instalação de 5 anos no acinox e 2 anos no alumínio Tá bom? Vantagens tem de monte É um boxe belíssimo, super acabamento E você vai poder comprar ele aqui na fábrica Que fica na rua Padre Celestino 387, no centro de Guarulhos Telefone 940-4652 ou 208-710 Nunca vir na fábrica, não tem problema Tem alguns pontos gigantes A gente tá falando assim, na Madeirense Do La Center Do La Center Do Morumbi Do Morumbi Do Morumbi Do Morumbi Do Morumbi E Santos no Carvalho do Rio Então, eu vi o boxe imperial em muitos lugares pra você É um boxe genial Que amanhã é bonito, não vá perder Do Morumbi Do Morumbi